Fala galera, beleza? Eu sou o João Vitor do canal João Vitor Enequim E hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022 E esse é o último vídeo de slime de 2022 que eu faço aí no canal Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer o brincando com slime, parte 4, né? A gente já fez as três partes, né? E agora essa é a parte 4, tá? Mas antes do vídeo começar, eu quero que deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos É, não perder nenhum vídeo novo, né? E agora vamos começar, pessoal Essa é a quimeleca dos filhotes, né? Amarelo-limão Que... Né? É exatamente a cor da lima, né? A cor... Para quem não sabe, lima é uma fruta Uma fruta muito especial Fruta... Que vende no supermercado, né? E ó... Um gatinho aqui Aí meu Deus não quer focar, né? Aí, gatinho meu E... Essa é a quimeleca Eu vou derramar aqui no chão E... A gente vai se divertir muito com essa quimeleca, né? Olha só que legal Né? Mas não repare aqui Minha bateria 15% de bateria, né? Mas depois que eu terminar esse vídeo Eu vou colocar carregar, tá? Ainda bem que faltam uns 3 dias Para 2023, né? Ó É muito legal Vamos... Então aí, ó Ai meu Deus, acho melhor eu... Ligar o flash Opa Ai Legal? Legal? Ih, vou nozinha Opa Então, gente Deixa eu desligar o flash Então Esse aqui foi o último vídeo de slime De 2022 Tá? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Então Então, pessoal E... E quando eu não estiver por aí, gente E quando a gente vai por aí Pra você um... Feliz ano novo Pra que 2023 seja... Seja o melhor ano da nossa vida, né? Seja o melhor ano da nossa vida, né? Seja o melhor ano da nossa vida Vai ser... Eu vou gravar muitos vídeos Em 2023, né? De slime De... Brinquedos, né? Outros brinquedos Ou de jogos, né? Então... Muito obrigado E falou, pessoal Outro brinquedos